Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e estamos no nosso segundo vídeo de dicas feito com artes que vocês enviaram pra mim em cima de temas diferentes e hoje nós vamos falar sobre character design, mas especialmente sobre alguns detalhes da vestimenta dos nossos personagens, né? Achei uma imagem legal que dá pra trazer algumas ideias com relação a isso e a gente vê o que a gente consegue abordar nesse tema logo depois da vinheta. E galera, a nossa arte de hoje é esse desenho lindíssimo aqui da Jesuéter. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente tem aqui uma personagem que chama Laura, né? Vamos ler o textinho. Então, ela falou assim, ó. Oi, Guia Sartre, eu recentemente uma personagem aí da Laura e eu queria um feedback sobre anatomia, gesto e composição e Jesuéter. É o seguinte, anatomia, gestual e composição, acho que são as coisas que estão mais funcionando nessa imagem. Estão muito legais, assim, sabe? Eu gosto da pose dela, um negócio meio assim, soltando, né? Tipo, sentindo o polveiro do vento. A gente tem o vento no cabelo, tem o vento nas nuvens. Acho que uma coisa ou outra que eu mudaria nas nuvens é que eu tô sentindo uma troca de orientação do fluxo de nuvens por trás da cabeça dela. Parece que tá fazendo um V, assim, né? Aqui tá vindo, aí quebra e aí vai pra outro caminho, né? Eu tô com dificuldade pra ler essa curva, se é que tem uma curva acontecendo ali. Talvez também, né? A gente tem muitos elementos bem claros aqui no fundo do cenário e a personagem também, então talvez dê pra fazer uma separação de valores um pouquinho melhor. Mas o que eu mais fiquei com vontade de comentar em cima do seu desenho é que tem um aspecto dele que parece meio improvisado. Parece que foi feito assim só pra preencher ali aquela área com detalhes. que são o quê? Esses esqueminhas que você fez aqui nessa parte que parece uma parte um pouco mais armaduresca, né? Tem esses vários espiraizinhos aqui, talvez tenha alguma relação com essa identidade de vento ou coisa do gênero que tem a ver aí com a personagem. Só que ficou meio... ficou meio assim... O resto do desenho parece que tem um nível de esforço diferente, elevado, comparado ao que aconteceu aqui, certo? Então eu acho que esse é aquele pequeno detalhe que parece que mais distrai do que compõe um senso de design legal, né? E eu vejo que tem algumas partes aqui do seu desenho que tem essas bordinhas douradas. Talvez dê pra colocar elas em alguns outros lugares. Não necessariamente em todo lugar, né? Mas dá pra colocar aí um pouquinho diferente. Mas vamos pras referências, pras minhas imagens aqui de referência que eu acho que elas vão dar uma dica um pouco melhor, né? Olhando pra esse desenho eu pensei o quê? Eu pensei em Genshin Impact e também peguei essa referência aqui que eu achei lá no X-Station desse jogo Mythic Heroes, que tem todas essas personagens com vestimentas bem elaboradas e que dá um gosto de ver, né? Então aqui dá pra ver um pouco disso, né? Desses monte de elementos e acessórios e tal. E normalmente dá pra você reparar que existe esse senso de união no design, né? Então parece que tem um material principal, tipo, nessa personagem aqui do... Gente, me desculpe, eu não conheço ninguém desse jogo. Tem cores principais, né? Tem branco, tem azul, tem dourado e tem preto. A cor branca é a que é a maior, né? A cor mais proeminência na roupa. O azul e o dourado parece que combinam ali também, assim, em segundo e terceiro lugar. E em quarto lugar, alguns detalhezinhos estão ali com esse tom mais escuro, né? Então fica esse equilíbrio interessante na roupa. Esse cara aqui também, ó. Você pode ver que em primeiro lugar tem esse tom amarronzado aqui, escuro, do casaco. Em segundo tem um tom mais escuro, que seria uma cor mais predominante também, que seriam as calças e luvas e tal. Um tom mais preto de cor. Em terceiro e quarto, esses... Né? Esse dourado prateado que tem nesses detalhezinhos da gola e da armadura e do não sei o quê. Eu adoro essa forma de roupinha aqui, né? Que dá pra fazer esse equilíbrio curiosamente delicado, hein? Entre roupa comum e roupa fantasia, né? Porque é um terno, é um terno. Só que muito doido, né? Cheio de detalhes interessantes. Normalmente esses detalhes parecem que conversam com algum tema. Essa personagem aqui tem essa estrelinha, né? Essa estrela de uma, duas, três, quatro pontas. Que parece um losanguinho esticadinho. E ele se repete em vários outros lugares, né? Então eu acho que isso é muito divertido de ver, assim, como é que funciona. Esse daqui do Mythic Heroes eu trouxe porque eu sinto que tem... Fica fácil de ver aqui também essa diferença e divisão de materiais, né? Então a gente tem partes de armadura feitas de metal, provavelmente. E eles têm esse tom mais acobreado, né? E tem a parte de tecido, de fato, que são esses tons aqui mais roxos. Mas tem tudo por trás disso. Tem esse elemento floral. Até a caveira aqui. Parece que tem uma florzinha no meio. Tem esse elemento de flores, de espinhos, raízes com esprinhos, né? Tem uma coisa meio era venenosa, só que não, acontecendo aqui. E essa ideia de raiz e de planta, eu não sei. Parece que ela povoa o design, né? Planta com caveira, né? Tem uma caveira aqui no meio do peito dela. Tem uns raminhos e uns galhinhos aqui. Então os temas da imagem estão ajudando a influenciar o design. Mas ele parece, assim, de propósito, né? Esse Q extra, que eu acho que o seu desenho poderia mais se beneficiar pra ir pra um próximo lugar, assim, de qualidade, sabe? Porque, no geral, eu sinto que a imagem tá funcionando legal. Os valores estão funcionando. Eu mudaria uma coisinha ou outra aqui. Mas é uma imagem muito bonita, que já funciona demais, assim. E a única parte que eu olhei, assim, e falei Pô, isso aqui podia ter um ganho. É, com certeza, essa parte do design envolvido na roupa. E tem algumas ideias, né? Essas espirais me lembram essa noção de que ela possa ter alguma coisa a ver com o vento, né? Que tá acontecendo aqui nessa imagem ou não. Mas esse elemento aqui no meio, que tem, tipo, umas duas, umas três luas, talvez. Eu não sei se são luas, de fato. Eu sinto que isso daqui também poderia ajudar a motivar o resto do design da personagem e desses outros elementos, né? Com relação à anatomia, desenho, fundamentos mais básicos, assim, acho que a única coisa que eu mudaria seria essa parte aqui do meio da barriga. Eu sinto que ela termina muito cedo e aí o tronco fica meio flat, fica meio achatado, né? Eu acho que dá pra dar uma descida nisso e ficar um pouco mais tridimensional o tronco. O que eu vou fazer, então? Eu vou jogar isso daqui no Photoshop e eu vou fazer algumas anotações por cima pra gente ver alguma dessas ideias. Eu não vou me comprometer aqui a fazer um mega design interessante no susto, porque, lógico, isso teria que pensar, teria que pegar várias referências, teria que fazer com mais carinho. e isso é complicado. Mas eu acho que eu vou dar aqui algumas direções pra que vocês aí em casa e também em Jesueta possam pegar essa essência, essa ideia e aplicar aí no próximo trabalho de vocês, certo? Vamos lá, então. Então, gente, vamos fazer algumas anotações aqui, então, né? Eu não vou me comprometer aqui a fazer um paint-over completo em cima da imagem, mas eu acho que a gente pode fazer algumas anotações aqui por cima. Primeira grande noção aqui que eu queria comentar antes da gente entrar, de fato, no assunto da vestimenta e da roupa, né? Eu tô sentindo que essas nuvens aqui do fundo, ó, elas estão dando meio que uma quebrada aqui. Eu vejo mais ou menos isso, ó, acontecendo com elas, sabe? Parece que tem uma quebra aqui. Esse daqui acho que é o mais evidente, eu acho, pra mim. Pra mim, parece que ele faz isso. E aí, e aí isso, não tô gostando muito. Aqui, então, essa quebra de ritmos, eu não sei. Acho que dá pra ter um ritmo variado aqui, especialmente se for algo nessa pegada mesmo, mas que fique um pouco mais constante, talvez mais fácil de identificar qual que é essa direção, né? Então aqui, talvez um grande funilzão, né? Que venha daqui pra cá, assim. Talvez algo assim, ó. Que fique um pouco mais evidente esse ritmo grande aí das nuvens, né? Mas eu acho que funciona, o negócio tá funcionando legal já. Como é que seria, ó, se a gente fosse pintar aqui com um tom mais parecido? Talvez alguma coisa mais assim, ó. Certo? Só pra ter ali uma direção um pouquinho diferente nessas nuvens. Acho que ajuda nessa leitura. Talvez até fazer esse ponto aqui, vir um pouquinho mais pra baixo aqui, assim, né? Sobre a roupa da personagem. Então, vamos lá simbora pra esse tópico. Antes da gente entrar na roupa da personagem, então, com relação a essa coisa do 3D e da anatomia, né? Eu acho que isso daqui, ó, o centro desse elemento aqui, tinha que ser algo mais ou menos pra cá. Tinha que ser um pouco mais pra baixo. Pra dar um pouco mais de 3D aqui pra isso, sabe? Talvez possa ter até aqui uma divisãozinha aqui, dessas dobrinhas. Talvez alguma coisa mais assim. Nesse sentido. Então, uma coisa que eu gostaria de testar aqui é essa noção de que a gente poderia trazer um pouco desses tons aqui mais dourados pra algumas partes dessa roupa. Talvez aqui, onde a gente tem a divisão com a mão. Na gola, talvez não precise necessariamente, mas talvez esse esqueminha aqui, talvez ele pudesse ser dourado, né? Então ele vai dar essa diferenciada com relação ao resto da roupa aqui. Não sei, acho que é uma das ideias aqui. É uma parte dourada, acho que dá pra evidenciar um pouquinho mais. A gente pegar um tom mais claro aqui e fazer uns detalhezinhos assim, ó. Pra fazer, destacar aquele elemento da roupa ali na personagem, né? Quem sabe aqui um tom um pouquinho mais escuro, ó. Só pra fazer uns... Um chablauzinho assim, ó. E aí, ó, só de olhando de longe, já dá pra ver que ele ganha um destaque um pouquinho diferente. Pode ser, eu não sei. Vai depender aí do monte de outros fatores aí que tem a ver com a personagem. De fato, eu tô analisando o design de forma bem pura, assim. Só o design pelo design, né? E em cima, então, desses elementos aqui do braço, eu acho que o que vale a pena a gente fazer... Eu vou fazer uma limpeza rápida aqui, assim, ó. Não. Né? Sim. Aqui também. Não. Talvez começar a pensar, então, em estruturas que tenham a ver com aqueles elementos que a gente viu, né? Eu vou pegar ali alguns trechos daquelas imagens e trazer aqui pra dentro da imagem pra gente analisar. Eu recortei aqui, então, gente, ó, esses trechinhos aqui, né? Uma coisa que eu acho legal que a gente consegue ver em todos esses três exemplos, e que talvez seja uma boa ideia pra esse, é essa divisão entre materiais diferentes, né? Então a gente tem esses elementos que são de cores diferentes e tudo mais, dá uma riqueza a mais. Apesar que eu acho que algo muito elegante dessa imagem é justamente que tudo parece que combina bastante, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu consigo perceber aqui é essa diferença entre o material dessa parte aqui da barriga e o resto da roupa, né? Será que tudo isso, então, deveria ter um tom mais parecido, né? Talvez os braços aqui também ter esse tom azulado mais parecido com essa outra parte da roupa? Eu acho que fica legal, hein? Eu acho que fica maneiro. Então aí a gente consegue criar uma separação um pouco melhor entre esses materiais, né? Agora, dentro mesmo do próprio elemento, a gente pode ter essas seções, essas repartições que estão acontecendo aqui, né? Aqui nesse caso tem, tipo, uma parte de baixo aqui, né? Tem uma parte de cima, tem uma manguinha, esse daqui também tem uma mini manga por trás desse negócio, esse também tem uma manga que vai pra fora e tal. Então talvez dê pra gente elaborar uma ideia de, tipo, de ter uma sobreposição aqui de algum tipo. Não sei, quem sabe é uma ideia legal que ajuda a gente a criar um interesse visual aqui nessa imagem, né? Idealmente a gente estaria tentando fazer isso fora do ambiente da ilustração, porque lógico, cada coisa vai estar aqui num ângulo diferente, né? Vai ser mais difícil de resolver isso do zero. Quem sabe essa borda também pode se repetir aqui. Talvez o material seja um pouco diferente, né? A cor deles, talvez esse daqui seja mais claro, talvez mais parecido com o resto da roupa. Então o tom dele em sombra seria algo mais assim, ó. Vai saber, certo? Então, são só... Eu só tô chutando aqui, gente, algumas ideias, pensando nessas referências, naquilo que a gente tá olhando ali e vendo o que poderia funcionar aqui nessa imagem, né? Uma coisa que eu gostei aqui desses dois, né? Que a gente tem esses elementos curvos dando voltas, né? Aqui talvez o dourado fosse uma maneira da gente trabalhar isso. Eu gosto dessa ideia das... Mais do que as espirais, eu gosto muito dessa ideia da lua, do meio arco, né? Então talvez pudesse ter alguma coisa assim meio arqueada acontecendo em algum lugar. Às vezes só uma linha de contorno extra, sabe? Já vai ajudar demais. É uma complexidade a mais, né? Um senso de design um pouquinho mais propositivo, um pouquinho mais direto. Eu vou pensar aqui num jeito de incorporar aquela meia lua, talvez. Pô, eu gostei disso, ó. Eu gostei disso. Um negócio meio assim, ó. Um breu. E trazer essa bordinha aqui. E aí nesse caso seria um negócio meio assim, ó. Certo? Aí isso aqui nem precisa necessariamente ser feito de ouro, alguma coisa. Pode ser só um material um pouquinho diferente. Ter uma corzinha nele aqui. Acho que cabe também uns detalhezinhos mais finos, umas coisas mais bonitinhas aqui. Que eu não tenho nem muita experiência, nem muita paciência pra resolver. Mas eu espero que o conselho geral esteja sendo transferido aí. Nesse sentido de que, pô, acho que cabe aqui um pouquinho mais disso. Acho que ia dar uma elevada boa na percepção do design aqui. Trazer essas camadas extras, esses elementos a mais aqui, né? Vamos colocar um pouquinho desse brilho do ouro. Ai, um brilhinho do ouro. Um brilhinho do ouro. Faz uma diferença. Botar aqui também assim, ó. E quem sabe, olhando aqui, ó. Então a gente tem alguns elementos que fazem isso, que fazem aquilo. A gente pode tentar transferir alguns deles aqui pra essa parte de baixo. Eu já vou colocar uma borda, tanto em cima quanto embaixo aqui. Uma bordinha. Maravilha. Aí quem sabe, a gente... Eu gostei dessa ideia de trabalhar essas curvas aqui assim, ó. E aí aqui tô imaginando alguma coisa. Quem sabe aqui a gente possa ter uma meia-luazinha também. E aqui uma outra divisão, certo? Então essa coisa de ir pensando a construção do design com um tema, né? Um tema principal que tá ajudando aqui a fazer essa separação entre os assuntos. Pô, e se aqui tiver uma lua assim, ó. Eu não sei, eu não sei. Aqui eu já tô só pirando mesmo, sabe? O design começa a surgir de forma um pouco mais orgânica, né? E também pensando muito nesse senso de simetria. De eu vou ter um elemento aqui que combina com o outro. E eu consigo perceber como que eles casam, né? Como que eles funcionam juntos. Aqui. Oi, meu chapa. É, o gato, o gato. Vou trabalhar o vídeo. Vem cá. Vamos tirar você daqui. Também aqui embaixo, né? Aqui tem um pouco dessas referências antigas. Eu vou dar uma limpada nisso. E trazer um pouco desses tons do dourado que eu fiz aqui pra cá. Talvez aqui caiba até, talvez, não sei, sabe? Tipo essa ideia de, ah, aqui vai ter uma meia lua pra cá, uma meia lua pra lá. Como se fosse um negócio meio assim, ó. Não sei. Mas trazer também esses elementos de bordinha, né? Aqui tem uma bordinha, né? A gente consegue ver que tem uma borda aqui. Eu acho que, muitas vezes, a borda já é um elemento de design que faz muita diferença. Dá essa impressão mais requintada. E vamos trazer de novo também esse brilhinho aqui pra essa parte do ouro aqui. Então, olha só, gente. Eu nem fiz tantas coisas aqui diferentes, né? Eu só tô pegando umas referências, olhando bem o que elas estão fazendo. Por que isso daqui é tão legal. E tentando trazer isso pra esses elementos. Talvez ela fique muito armadurizada agora. Eu não sei qual é a vibe da personagem exatamente. Mas eu acho que é um caminho aqui. É uma construção legal pra gente retrabalhar alguns elementos da personagem, né? E pensar, pô, tem uma união de design que é o elemento da lua. Ele tá atravessando tudo. A borda de ouro tá acontecendo. A gente tem essa sensação de múltiplas camadas na personagem. Que dá uma tridimensionalidade um pouco mais forte pra ela. É a última coisa que eu fiz também pra eu dar esse tapa aqui no céu. Mas eu acho que o céu anterior tá até mais bonito. Mas só realmente assim pra ilustrar um pouquinho de como pode funcionar isso, né? Lógico, dá pra sentar a bunda aqui e fazer um monte de detalhes, um monte de coisa. Mas eu acho que a imagem já funcionava super bem. Eu só senti que aqui a gente podia trabalhar um pouquinho mais essa coisa de... Pô, eu tô entendendo a simetria das partes, o design da coisa. Tá tudo funcionando, né? Gente, esta é a dica de hoje. Deixa eu colocar isso daqui lá no meu boardzinho. E pimba! Está aqui agora no nosso board a versão revisada aqui com essas ideias. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês, pessoal. Espero que tenha aí dado alguma luz nessa ideia de construir um pouquinho esses detalhes dos personagens. Eu acho que vale a pena pensar neles direitinho na hora que vocês estiverem produzindo aí os seus personagens, os seus concepts de artes, os seus character designs. Espero que tenha feito algum sentido. A gente se vê então, pessoal, no próximo vídeo. Até lá. Lembre-se de conferir no canal brushrush.com.br o baú de descontos que tem ali 5% de desconto em qualquer um dos cursos do canal. Se você quiser aprender 2D, 3D, pintura digital comigo, dá uma olhadinha lá. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau!